Voltamos falando em segurança. Mesmo com toda a violência vivida em Pernambuco, o governo do Estado, através da SDS, apresenta queda nos índices de homicídios. Os números fazem um comparativo com 2017, o ano mais violento desde a criação do Pacto pela Vida. Setembro deu continuidade à queda no número de crimes violentos, letais e intencionais, os chamados CVLI. Foram 320 ocorrências em todo o Estado, redução de 22% em relação a setembro do ano passado. Pernambuco apresenta queda no número da violência há 10 meses seguidos. Quando a gente para para analisar melhor esses números, o resultado é impressionante. Segundo a Secretaria de Defesa Social, de janeiro a setembro foram 3.232 homicídios em todo o Estado, redução também de 22% em relação a 2017. Vamos ver isso no mapa. O Agreste registrou 53 homicídios no ano passado. A região metropolitana do Recife, com exceção da capital, registrou 91 homicídios. Já na Zona da Mata foram 78 crimes e no Sertão 51. A capital Recife registrou muito mais do que a soma de todas as regiões. Foram 441 homicídios só em setembro. A principal motivação para tanto crime, segundo a SDS, é o tráfico de drogas. Mais de 70% dos casos envolvem entorpecentes e acerto de contas. E a população segue com medo de tudo isso. Antigamente nós chegava a abrir uma porta de charra aberta, hoje nós não faz mais isso. O policiamento eu não vejo não, viu? Agora que as coisas estão assim, estão mais tranquilos, está. Agora o policiamento eu não vejo não. Faz o policiamento, principalmente nas áreas mais escondidas. O governo diminuiu tudo, diminuiu nada. A população que realmente sente medo. Oxe, só anda com medo. À noite mesmo eu não saio de casa. Por que não saio à noite? Por causa do assalto. Quem também divulgou dados importantes foi o aplicativo Fogo Cruzado, coordenado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Segurança Pública da Universidade Federal de Pernambuco. A plataforma contabiliza disparos de armas de fogo e funciona no estado há cerca de 100 dias, desde o mês de abril. De lá para cá foram registrados 745 disparos na região metropolitana do Recife. São cerca de quatro tiroteios por dia. 561 pessoas teriam morrido e 273 ficaram feridas. O bairro mais violento, segundo o aplicativo, é o Ibura, com 26 tiroteios em seis meses. O bairro mais violento, segundo o aplicativo, é o que 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 é.